A CIDADE E A CIDADE NO BRASIL Você não viu a balancedça? Laraiá, o samba que eu lhe trouxe, ai eu lhe trouxe rosas, ai eu lhe trouxe um doce, as osas vão no chão do que era doce, acabou sim, você não viu. Laraiá, o samba que eu lhe trouxe, ai eu lhe trouxe rosas, ai eu lhe trouxe um doce, as osas vão no chão do que era doce, acabou sim, você não me desconcerta, pensa que está certa, porém não se iluda. No fim do mês, quando o dinheiro aperta, você corre esperto e vem pedir ajuda, eu lhe procuro, mas você se esconde, não me diz aonde, nem quer ver teu filho, no fim do mês é que você responde, no primeiro bonde, vem pedir auxílio. Você não viu Laraiá, o samba que eu lhe trouxe, ai eu lhe trouxe rosas, ai eu lhe trouxe um doce, as osas vão no chão do que era doce, acabou sim, você diz que a minha rosa é frágil, que o meu samba é plágio, só lugar comum. No fim do mês é que você vem ágil, eu passo um curto estágio, eu fico sem nenhum, a sua dança vai durar enquanto você tem encanto e não tem solidão, no fim da festa disputar meu canto, vim correr limprando e me pedir perdão ou não, você não viu. O samba que eu lhe trouxe, ai eu lhe trouxe rosas, ai eu lhe trouxe um doce, as osas vão no chão do que era doce, acabou sim. As rosas vão no chão do que era doce, acabou sim.